Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma maneira bem simples de aplicar patches de correção a uma aplicação que é mantida no GitHub sem ter que fazer toda a instalação de novo, ou seja, sem esperar uma release, para que vocês entendam, eu vou usar o GLP como exemplo, mas dá para usar para outros projetos também, como o Metabase ou algum desses gêneros. Se eu colocar GLP barra releases, eu vou basicamente encontrar cada uma das releases, só que o que acontece com uma release? Ela é um bloco completo de atualizações, então vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui uma versão que está sendo desenvolvida e várias pessoas sem os seus GitHub, que são os desenvolvedores do projeto. Está aqui, está aqui, são várias pessoas que vão fazendo suas correções, suas configurações e jogando esses pools e esses commits para dentro do projeto principal do GLPI, ok? Então esse cara aqui, eu sou ótimo em desenho. Só que cada uma dessas correções, ela vai indo para uma lista de merge para a próxima release que for surgir. Então, hoje, por exemplo, em 2021, a gente está aguardando duas releases, a release do 10 final e a release do 957. Como é que eu sei disso? Eu olho aqui no nosso GLPI Issues, eu tenho as Milestones aqui e eu consigo ver que eu tenho duas Milestones abertas. Então, eu não preciso aguardar a 957 inteira sair para fazer as correções que estão me gerando problemas na 956. Então, eu posso vir aqui em 957, por exemplo, e verificar que eu tenho 40 fechadas, que são correções que podem ser úteis na minha versão 956, só que eu não consigo usá-las porque ela está só para a próxima release 957, não para 956. E eu quero mostrar para vocês usando na versão 10. Não sei se vocês que estão testando já perceberam, mas se eu vier aqui em Administração de Usuários e clicar para configurar um novo usuário, eu não consigo criar o usuário. Ele me fica com um erro. E já existe uma correção para isso. Mas, primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Arthur Schaefer, do canal do blog Arthur Schaefer, CTO da Service Desk Brasil e proprietário também da Baviera TI, onde a gente presta serviços gerenciados de TI para pequenas e médias empresas. O meu trabalho aqui hoje vai ser mostrar para vocês como aplicar um patch do GLPI do GitHub dentro da sua instância. Vamos lá para a milestone do 10. A gente tem 182 fechadas e eu vou procurar por uma específica, que é a do usuário. Eu vou colar, vou procurar aqui, Issues. Eu vou colar porque eu tenho ela salva em outro lugar aqui. Eu copiei ela aqui. Aqui nós temos o próprio pool, que é a correção, que foi aplicada no projeto. E aqui está a Issue que estava aberta. Can't create new user. Beleza? Aqui tem toda a discussão, como que ele fez todos os passos. E foi resolvido pela 10.1.5.1. Vamos pegar a 10.1.5.1 aqui. Maravilha, está aqui ela toda a discussão. É sempre importante analisar a discussão para ver se tem algum problema, algum outro erro. Tem vários commits. Mas eu vou pegar o pool inteiro. Vou vir aqui e vou colocar um patch lá no final. O que ele vai fazer? Ele vai me trazer um arquivo de texto, se eu der o Enter. Que basicamente é o arquivo que faz a diferenciação dos arquivos agora para os arquivos como eles têm que ficar para corrigir. E é isso que vem lá na atualização da versão. Ele vai trazer uma série de instruções que vão ser executadas no código do GLPI de vocês. Só que eu quero aplicar esse patch direto lá no meu GLPI. Então vamos acessar aqui o cara. Acho que ele vai dar... Maravilha. Eu estou lá. Eu vou navegar até a pasta do meu GLPI. Maravilha. E eu vou fazer o download desse patch para essa pasta aqui. Então wget. Vou colar o endereço que eu copiei lá em cima. Vou dar um Enter. Ele vai baixar para cá. Vamos ver. O nome do pull que está aqui. 10.151.patch. Para eu rodar esse patch... Vou mostrar para vocês. Patch Linux. Eu preciso instalar esse patch. Para eu identificar se eu tenho ele instalado. É bem simples. É que nem em outras aplicações. Então patch-v para ver a versão. Ele vai dizer comando não encontrado. Então aqui tem uma explicação do que é o patch. Ou seja, ele é um comando que atualiza um arquivo usando a diferença gerada pelo comando diff. Então é muito simples. É só fazer a instalação desse carinha aqui. Então eu vou dar lá. Apt.get. Install. Opa. Install. Patch. Menos y. Ele vai instalar o patch. Maravilha. Agora eu vou dar um patch-v. Assim que ele tem uma patch-v, ele vai me dizer qual foi a versão instalada aqui. Está lá o carinha. Versão 2.7.6. Agora, deixa eu dar uma limpada aqui. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou testar se esse patch é válido. Então patch-p1, que é o parâmetro para fazer a execução de um arquivo. Menos menos dryrun, que é para ele não executar o patch. É só para ele verificar qual seria o resultado. Vou botar o sinal de menor. E o nome do patch que eu tenho aqui. 1, 0, 1, 5, 1. Vou dar um enter. Ele vai dizer tudo o que ele vai fazer. Aqui nós temos um erro. Eu vou tentar rodar ele sem o dryrun. Agora ele vai executar o comando dentro de toda a configuração do GLPI. Como é que vai acontecendo? Ele fez o patch, fez o patch, fez o patch. Porque esses são os testes que ele faz. E lá no final ele executa. Vou dar um ctrl-c para terminar o comando. Vou abrir o meu GLPI e ver se corrigiu a configuração. Usuários. Adicionar. E vou lá. Está configurado. Então eu posso fazer isso para cada um dos pools. Para cada uma das correções que eu tenho aqui fechadas. Mas sempre lembrando que uma correção pode gerar problemas em outras. Então por isso geralmente é melhor esperar a release, caso a gente possa esperar. Mas se não for possível, é importante a gente ir lá, corrigir um, depois ir lá, corrigir outro. E sempre numa base de testes. Lembrando que isso aqui é uma versão beta do GLPI 10. E por isso que eu faço aqui de qualquer maneira. Por quê? Porque essa versão aqui não é uma versão que está em produção. Agora se vocês tiverem uma versão em produção, não façam isso em produção. Façam em homologação. Façam todos os testes necessários. E só depois de tudo isso configurado é que vocês vão rodar esse comando em produção. Eu agradeço o contato de vocês. A atenção de vocês até agora nesse vídeo. Lembrando que para quem quiser ter um contato comigo mais de perto. Eu estou lá no Instagram. Arroba Artur R. Schaefer. Respondendo caixinha de perguntas todos os dias. Deixe um comentário aqui embaixo para eu saber o que achou desse vídeo. Se fez sentido ou se não fez. Se funcionou o comando ou se não funcionou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.